Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos e Deus abençoe. Com a liturgia deste domingo, nós iniciamos um novo ciclo litúrgico, o Tempo do Advento. Como a própria palavra sugere, é um tempo onde nós, junto com a Igreja, em comunhão com os santos, e sob a tutela do Espírito Santo, nós esperamos aquele que há de vir. E esse é o significado da palavra adventus, advenire, aquele que há de vir. Nós celebramos, portanto, durante esse mês que nos prepara para o Natal, os quatro domingos do Tempo do Advento. Hoje iniciamos um novo ciclo litúrgico na Igreja, e a minha ideia é poder estar, digamos, meditando com vocês, postando textos para meditação, textos espirituais que possam nos ajudar durante esse tempo do Advento. Esses textos eu vou deixar tanto no meu Instagram, quanto também no meu Facebook. Vou deixar aqui embaixo a descrição, para aqueles que desejam também meditar ou ler, além do fato de poder aqui me escutar e que a gente possa entrar nesse diálogo. A espiritualidade do Advento, meus queridos irmãos, marca algumas virtudes, algumas disposições interiores fundamentais, a esperança, a esperança porque, claro, o Senhor há de vir. E a virtude teologal da esperança me orienta para essa vinda do Senhor, essa vinda para o juízo final, que nós esperamos, com a graça de Deus, que seja para nós um encontro de imensa alegria, de grande paz, de um abraço e da contemplação do rosto amoroso do Senhor. É um tempo também de vigilância, nós hoje vamos meditar sobre isso no Evangelho, é um tempo para perseverar, é um tempo para revisar a nossa vida, o nosso ano, buscar uma maior conversão, um maior desejo de santidade. E, de alguma maneira, essas virtudes ficam simbolizadas na cor litúrgica própria deste tempo do Advento. Como vocês sabem, a cor é roxa. E existem vários motivos pelos quais a liturgia muda de cor. Como vocês sabem, durante o tempo comum, a cor do tempo ordinário do tempo comum é verde. Quando celebramos um mártir, a cor é vermelha pelo sangue derramado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O roxo é usado na liturgia da igreja, tanto no Advento, que estamos iniciando, quanto também no tempo da quaresma. E se remonta a muitos séculos atrás. A cor roxa tinha, na época medieval, um significado próprio, digamos, era fácil para que as pessoas entendessem a cor roxa como símbolo de penitência, de dor, de atenção, de vigilância. Pastoralmente, eu gosto sempre de pensar, e é sugestivo imaginar, que a cor roxa, ela me indica que o meu coração está dolorido. O que significa isso? Ou seja, quando nós caminhamos e tropeçamos e tombamos e caímos e batemos, uma parte do nosso corpo com o chão, ou estamos andando de bicicleta e caímos, a ferida fica roxa na pele, gera um hematoma, e quanto mais grave, mais roxo fica. Quando uma pessoa leva um soco na cara, fica com o olho roxo, como a gente diz. O que significa isso, do ponto de vista físico, que está dolorido, que é uma região que foi golpeada, uma região que está ferida, e se a gente põe a mão na parte roxa, dói. Então, é interessante, do ponto de vista pastoral, pensar que a cor roxa me indica que uma parte do meu coração pode, sim, estar ferido. Ter hematomas, pecados graves que tenham, digamos, que precisam ser sanados, sanados, curados, e o tempo de advento se apresenta propício para isso, para que a gente possa cuidar dessas feridas, para que a gente possa recuperar a saúde e voltar, digamos, com a pele saudável, vamos dizer assim. Então, nós fazemos isso no tempo do advento, por quê? A espiritualidade do advento, ela nos exorta a esperar a vinda do Senhor. Nós celebramos, basicamente, no tempo do advento, duas vindas. Celebramos com muita alegria a memória da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando, no mistério da encarnação, Maria Santíssima disse sim ao Senhor e o verbo se fez carne. É o mistério do Natal, nós celebraremos daqui um mês, praticamente. Então, nós celebramos, sim, fazemos memória da primeira vinda, vinda na humildade, vinda na simplicidade do Senhor Jesus. Mas, nós também celebramos a segunda vinda do Senhor. Celebramos na expectativa desta segunda, definitiva, gloriosa vinda de nosso Senhor, como Ele mesmo prometeu. O Senhor Jesus, ao subir aos céus, disse que voltaria, que estaria conosco até o fim dos tempos. Os anjos, anunciando ali aos apóstolos que contemplaram o mistério da ascensão, disseram a eles, este mesmo Jesus que vocês viram subir até os céus, descerá, virá de novo no final dos tempos. Então, o advento é um tempo para esperar essa vinda, para me preparar, porque o Senhor pode vir. E pode vir, digamos, amanhã. Amanhã, daqui 20 mil anos, o Senhor vem. É a sua promessa. Nós cremos, como professamos também na oração do credo, na Santa Missa, cremos que Ele há de vir para julgar vivos e mortos. Então, basicamente, meus irmãos, a espiritualidade do tempo do advento se resume nessa procura por uma maior conversão da nossa parte, porque o Senhor há de vir. E eu preciso estar preparado. Quais são as atitudes que a liturgia da palavra de hoje nos exorta logo de entrada neste tempo do advento? Nós temos na primeira leitura o profeta Isaías. O profeta Isaías é um dos personagens principais deste tempo do advento, o profeta da esperança, o profeta que prepara também o caminho, como João Batista, como veremos nos próximos domingos, outro grande personagem deste tempo. Isaías prepara o caminho do Senhor, preparou também a consciência religiosa de Israel para a primeira vinda do Messias, que se deu na plenitude dos tempos no Senhor Jesus. Que atitudes nós precisamos cultivar, então, meus irmãos, durante este tempo? Uma primeira que eu gostaria aqui de partilhar com vocês é o desejo ardente de que o Senhor venha. A saudade que eu tenho de me encontrar com Ele, a esperança, a expectativa ardorosa, forte, zelosa, porque eu quero encontrar-me com o Senhor. Para nós, o juízo não é motivo de temor e de preocupação, vamos dizer, de ansiedade ou de angústia. É para quem está no pecado, é para quem não conheceu ainda a misericórdia do Senhor, é assim para quem está longe do Senhor. Mas nós, apesar das nossas fragilidades, e até mesmo dos nossos pecados, confiamos na misericórdia do Senhor, queremos permanecer nessa amizade com Cristo. Portanto, desejar que Ele venha e coloque fim no universo é inaugurar o céu, é inaugurar o paraíso, e isso é um desejo profundíssimo do coração cristão. Nós queremos realmente que isso aconteça e que aconteça logo. Nós estamos já cansados de tantas guerras, injustiças, corrupções, tanto o pecado pessoal, mas o pecado alheio. Sabemos que o mundo vive em crise, que o mundo é complicado, que nós não conseguimos felicidade plena aqui embaixo, mas, portanto, desejamos com força, com esperança e com a dor que o Senhor venha, ponha um ponto final misericordioso e justo. Queremos que o Senhor faça justiça e sabemos que a sua justiça é misericordiosa. Então, hoje, o profeta Isaías, nós estamos no capítulo 63 e 64, são capítulos importantes, porque ele fala do servo do Senhor, do Senhor Deus, fazendo, digamos, já uma profecia de Cristo. E ele, expressando esse desejo ardente, ele diz, no versículo 19, Ah, Senhor Deus, se rompesses os céus e descesses. Desceste, pois. É o desejo do profeta Isaías. Por quê? Porque não há quem invoque o seu nome, Senhor. Não há quem se levante para encrontar-se contigo. O mundo está à mercê da maldade. Então, o profeta, consciente da situação de pecado, deseja profundamente, Senhor, vem, desce do céu, rompa os céus e desça. E isso se realizou de uma maneira misericordiosa no mistério da encarnação, no mistério do Natal, a primeira vinda de nosso Senhor. O salmista, também hoje, da liturgia, ele também expressa esse desejo que nós precisamos cultivar, né? Ó pastor de Israel, diz o salmista, prestai ouvido, Senhor. Aparecei cheio de glória, cheio de esplendor. Despertai vosso poder ao nosso Deus e vinde logo nos trazer a salvação. Também aqui é a espiritualidade própria deste tempo do advento. Vinde logo trazer a salvação. Porque nós não aguentamos mais, não suportamos mais estar longe do Senhor. Queremos que Ele venha, desejamos isso com muita esperança, com muita gratidão também, com muito desejo. Junto a essa primeira atitude, o desejo ardente pela vinda do Senhor, tem outra atitude típica desse tempo do advento, que o profeta, perdão, que o apóstolo Paulo, hoje, nos recorda na sua primeira carta aos Coríntios. Ele diz, irmãos, para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma saudação típica, Paulo faz esse tipo de saudação várias vezes na sua carta, graça e paz. Nós desejamos que o encontro com o Senhor, esse encontro definitivo com o Senhor, seja um momento de graça e de paz. Então, aqui o apóstolo, escrevendo aos irmãos, elogia a fé, elogia, digamos, o crescimento que eles estão tendo, mas vai exortar-lhes também a seguir, a seguir firme até ao final, até a vinda do Senhor. Então, no capítulo 7, o apóstolo diz, assim não tem desfalta de nenhum dom, porque realmente, pelo batismo, nós recebemos o essencial para a santificação. Fé, esperança, caridade, filiação divina, perdão do pecado original, nós recebemos vários dons gratuitamente do amor de Deus. Então, não tem desfalta de nenhum dom para conseguir a salvação. Vós, diz o apóstolo, que aguardais a revelação do Senhor nosso Jesus Cristo, ou seja, que aguardais a revelação última, essa vinda última. É ele também que vos dará perseverança em vosso modo de proceder, que seja irrepreensível, até ao fim, até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. fruto do dom da esperança teologal que nós recebemos no batismo é também a capacidade de perseverar na fé. Não é simplesmente um esforço humano, não é simplesmente uma luta da minha boa vontade. Eu preciso da graça que persevera, a graça de Deus que me dá esse dom. Portanto, hoje, a liturgia do Advento, ela nos abre, digamos, a porta para que revisemos, examinemos nossa consciência com relação ao meu desejo. Eu realmente tenho essa experiência de Isaías. Senhor, venha, desça, visite a minha vida, visite a minha família, o meu trabalho, a minha paróquia, a minha comunidade. Venha, Senhor. Pastor de Israel, venha logo dar-nos a salvação e que estejamos, digamos, preparados, perseverantes, porque a fé não é um caminho de alguns meses ou semanas, é a vida inteira. Precisamos dessa perseverança, como diz o apóstolo, até ao fim, até esse encontro definitivo com Cristo. No evangelho de hoje, nós estamos iniciando o ano B, e no ano B, esse novo ano litúrgico, nós vamos estar meditando, sobretudo, o evangelista Marcos. Então, no evangelho de hoje, nós estamos no capítulo 13, e Jesus vai resumir, vamos dizer, as atitudes fundamentais do tempo do advento em uma palavra fundamental, vigiai, a vigilância. O Senhor disse, naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, fiquem de olho, cuidado, fiquem atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. Não sabemos. Mas como eu dizia para vocês, para nós, isso não é um problema, não é uma preocupação, uma angústia, porque enquanto eu persevero até ao fim, no amor, não tenho do que me preocupar. Então, o Senhor Jesus disse, vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada, efetivamente, nós não sabemos quando será o juízo final. Aguardamos com esperança, aguardamos com desejo, aguardamos com perseverança, mas não sabemos. E isso implica que eu esteja com uma atitude de vigilância, é o que o Senhor hoje aqui nos pede. Vigiai o que eu vos digo, ou seja, o Senhor está dizendo a nós, discípulos, digo a todos, vigiai. Portanto, essa palavrinha é uma dos carros-chefe, da espiritualidade, do advento. Eu vigio de que maneira, meus irmãos? Vigio quando vivo a caridade, vivo as obras de misericórdia, eu vigio certamente quando rezo, quando cultivo o meu encontro pessoal com Cristo no Espírito Santo, eu vigio quando participo dos sacramentos, a Eucaristia, a confissão como preparação para a vinda do Senhor, eu vigio quando estudo a palavra, quando medito, quando leio um livro que me edifica, quando estudo a doutrina católica, eu vigio quando me disponho interiormente a servir o irmão e a irmã, quando sou fiel aos meus compromissos batismais, quando sou fiel à vocação que eu abracei, seja sacerdócio, vida religiosa, vida matrimonial, com tudo o que isso implica. Então, nós vigiamos como uma atitude fundamental cristã de procurar que a caridade reine, de procurar que realmente eu esteja pronto no amor. Não se trata, portanto, meus irmãos, e aqui a gente tem que tomar cuidado com isso, de perfeccionismos humanos. A preparação não é que eu seja uma pessoa extremamente saudável, extremamente bonita e competente, diferenciada, intelectualmente potente, que eu seja reconhecido pelas demais. Essas características, vamos dizer, que o mundo aprecia não entra necessariamente no tema da perfeição cristã. A perfeição cristã consiste em amar. Vigiamos quando eu amo. E eu posso amar doente, posso amar num leito de hospital, posso amar desempregado, posso amar, digamos, incompreendido, perseguido, injustiçado, posso amar na oração, posso amar na secura, no deserto, enfim. esse é o nosso objetivo, que esse termo de advento, nós possamos desejar ardentemente a vinda do Senhor, que possamos perseverar no caminho da fé, da esperança e da caridade. Vamos pedir, então, meus irmãos, é o convite que eu faço para vocês também, que Nossa Senhora, que é a mulher do advento, a mulher da espera, ela soube ali, né, ir meditando no seu coração o mistério do Natal, ela levando ali o verbo de Deus encarnado no seu seio puríssimo, imaculado, Maria é aquela mulher que teve e continua tendo aquela atitude vigilante, cheia de amor, cheia de preocupação pela igreja, cheia de caridade por nós, que ela possa interceder por nós, que possamos, como ela, dizer um sim ao Senhor, generoso, perseverante, até o fim. Que Deus te abençoe, bom advento a todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.